Vamos lá. Vamos, então, na verdade, para a única discussão em votação em redação final do Projeto de Lei nº 7.543. Apenas para esclarecer aqui, é o Projeto de Lei de Autoria do vereador Lenilso Luiz da Silva, que tem na sua emenda institui e inclui o Dia do Orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, e a Parada do Orgulho LGBT no calendário oficial de eventos do município. Lembrando que a discussão foi feita na sessão passada, apenas a inclusão aqui na questão da redação final. Perfeito? Em votação, a redação final. Obrigado. Tivemos um pequeno problema técnico, registro aqui o voto também favorável do vereador Almir Vieira. Dessa forma, foi aprovado e vai à sanção do Poder Executivo. Obrigado. Obrigado.